A invasão russa e a tragédia humana na Ucrânia marcaram a abertura da 49ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra. A alta comissária das Nações Unidas, Michelle Bachelet, avançou os números oficiais avisando que no terreno a realidade pode ser bastante pior. O ataque militar contra a Ucrânia põe em risco inúmeras vidas. Entre a manhã de quinta-feira e a última noite, registámos 406 vítimas civis, incluindo 102 mortos, entre eles 7 crianças e 304 feridos. A maioria dos civis foram mortos por armas explosivas, com uma grande área de impacto, incluindo artilharia pesada, sistemas de lançamento de rockets e bombardeamentos, e temo que os números reais sejam consideravelmente superiores. O secretário-geral da ONU, António Guterres, apontou o dedo diretamente a Vladimir Putin, aludindo nomeadamente à imposição do fecho da ONG russa memorial em dezembro. Os autocratas, em particular, sabem que os direitos humanos são a maior ameaça para o seu poder. Negar, rejeitar e desviar a atenção. Não recuam perante nada para espesenhar os direitos e liberdades fundamentais. Forçar o encerramento de uma organização reconhecida de defesa dos direitos humanos com uma grande história e laços internacionais não é um sinal de um Estado forte. É um sinal de um Estado que teme o poder dos direitos humanos. Apesar da oposição russa e chinesa, o Conselho dos Direitos Humanos da ONU aprovou um debate urgente sobre a invasão da Ucrânia que deverá ter lugar ainda esta semana. A embaixadora ucraniana nas Nações Unidas afirmou que os ataques russos contra instalações civis podem ser considerados crimes de guerra.